Galera, a gente já conheceu aqui no canal cada um dos 12 patronos do Rimuru. Mas esses nossos queridinhos aí agora passaram por uma evolução diferente. A gente tem alguns desses patronos aí elevados pelo próprio Rimuru a um Lorde Demônio Verdadeiro. Pois é, rapaz, já pensou nisso? Os caras já são bravos demais de antemão, né? Imagina agora! Pois é, a novel já tá num nível pra gente que mostra que isso aconteceu. Então, vamos entender como é que foi essa evolução? Inclusive, tem personagem aí que eu sei que vocês amam, cara. Então fica comigo até o final, vamos entender isso tudo agora, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, a gente sempre tá trazendo aqui muita informação pra vocês sobre o Tensei, acompanhando ainda mais a história. E o que a gente tá vendo aqui não é bobeira não, cara, e sim a evolução dos personagens da obra. Aliás, todos os personagens estão evoluindo, né? A gente não tá falando só dos benfeitores, da galera do Béia ali, de Tempestinal. A gente tá falando de todo mundo no geral, até os inimigos estão evoluindo, porque senão ia ficar meio chato, né? Você concorda comigo? Só os bonzinhos evoluem, cara. Os inimigos ficam fraquíssimos e acaba com todo mundo muito rápido. Mas não, tudo muda. Todo mundo tá evoluindo no geral. Isso é uma coisa que eu gosto pra caramba na obra. Mas hoje a gente vai embarcar numa evolução top, na qual o Guimuru juntou almas e evoluiu os seus subordinados pra Lorca de Demônios Verdadeiros. E ainda reconheceu o Diablo como o mais poderoso dos seus patronos ali, né, cara? Isso aí eu sei que vocês estavam doidos pra ver. Estavam doidos pra assistir ele reconhecendo isso e pra tirar de letra quem era o mais poderoso. Então, eu vou te mostrar tudo isso logo depois do seu like. Capricha desse like, se inscreve aí no canal e não fica de fora dessa jornada até os 100 mil, cara. Cada dia é mais próximo. Tamo junto. Seu like fortalece muito a gente. Faz o YouTube entregar pra mais gente. Porque tem 100, eu sei que vocês amam, cara. É uma obra top que eu me amava em trazer aqui no canal e vocês amam pra caramba também. Então, vem fazer parte dessa história, né? Construir essa história junto com a gente. Então, vamos que vamos, galera. Tempeste tava num momento que algo era inevitável de se acontecer, né? Eu acho que mais cedo ou mais tarde os personagens teriam que evoluir pra um nível diferente. Até porque tinha tido um confronto com o Exército Imperial e o Exército, inclusive, não existia mais. Segundo algumas informações de investigações do Calgúrio, a Legião de Mechas não tem mais ninguém pra lutar. Afinal, nós tivemos aí 940 mil soldados que foram mortos pelo Exército de Tempeste. Ou seja, tem muita gente aí, cara. Foi muita gente embora. E é exatamente daí que a gente entende da onde vem as almas que o Rimuru usou pra evoluir os seus subordinados. De acordo com o Rei da Sabedoria, ao dar 100 mil almas pra um dos seus subordinados, é, pros seus homens, ele despertaria a evolução, tornando eles mais fortes do que o verdadeiro Senhor Demônio. Só que ainda assim existe qualificações, né? Os subordinados têm que ter qualificações pra ser o receptor disso. Mas aí é que é o chocante. É que, na verdade, existem 12 desses caras que são qualificados. E se você tá me perguntando aí quem é exatamente, nós temos aí... E esses aí estão literalmente conectados com o Rimuru. Eu acho que isso são os requisitos, de fato, que eles precisam pra se tornar o Lorde Demônio. Só que o mais preocupante de todos ali é o Adalman, né? Que, na verdade, não era pra estar nesse meio. Só que o fato dele estar ali é porque o Adalman tinha o poder da fé, que parecia ser capaz de se qualificar a si mesmo, por conta própria. Esse poder da fé dele não era realmente algo comum de se ver. Então era uma parada mais feroz que fez com que ele entrasse nesse bolo. Então, como essa era a primeira tentativa de evolução, tinha a possibilidade de algumas coisas imprevisíveis acontecerem. O ideal seria a Ramírez, então, usar os poderes dela pra isolar toda a arena de luta pra não acontecer nada, né? Não importa o que acontecesse, o perigo não iria se espalhar pro mundo externo. E, além disso, também eles iam poder guardar segredo do que tava acontecendo ali. E aí matava dois coelhos com uma caja dada só. Pois bem, foi isso que eles fizeram. Aquele inicialmente nomeado por todos, então, foi o Benimaru, é claro. Como grande general, ele fez um excelente trabalho de comando de todo o exército na batalha. Embora o próprio Benimaru parecesse mostrar algum descontentamento, mas meio bolado com a atuação ativa da Testarossa Última e Cargueira, né? Dentro da batalha. Bom, isso foi uma questão que foi deixada de lado depois. Apesar dele não tá errado com isso, né? Certamente, o mais inocente das contas era o Rimuru no meio disso. Mas, nada deu errado, galera. Finalmente, tivemos uma maneira de evoluir totalmente inseguro. Dizer que o trabalho do Benimaru foi bem executado pra ele poder se tornar um semi-deus agora. Vocês já vão entender. O título de Lorde das Chamas seria dado pro Benimaru quando ele se tornasse um Lorde verdadeiro, né? O Lorde Demônio verdadeiro. Só que ele poderia reivindicar ser o Lorde Demônio, que é um título que implica ser um substituto. O que é chamado de ira e uma raiva intensa por ele. Benimaru, que originalmente é um cara fácil de ser irritável, né? Agora ele é capaz de manter a calma, ficar de boa. E na sua essência, no entanto, permaneceram as chamas ardentes. Só que as chamas mudaram. Agora elas queimam silenciosamente e ele tornou-se capaz de controlar a sua raiva. Ao mesmo tempo, então, o corredor de almas se formou entre o Rimuru e o Benimaru. Foi algo bem de boa, como costumava ser. Teve uma conexão clara e sólida que se formou entre os dois. E as 100 mil almas fluíram pro Benimaru através dessa conexão. Ao mesmo tempo, a evolução do Benimaru começou e... não aconteceu. Simplesmente, não teve mudanças. A taxa de crescimento das outras pessoas depois de despertar é desconhecida. Mas a força drasticamente aumentaria, claro. Isso é óbvio. E não podia dar errado. E não deu. Só que a gente teve um problema, basicamente, com o Benimaru. Porque os monstros já eram uma raça de vida bastante longa, né? Eles nunca morrem rápido. E se fosse uma raça superior, não tinha nada incrível que realmente pudesse fazer com que ele perdesse o seu limite de vida. O Benimaru iria evoluir pra um semi-deus, como a gente falou. Em outras palavras, os espíritos kijins são principalmente uma espécie de seres espirituais. E era isso que o Benimaru se tornaria. A raça demoníaca também não parecia ser capaz de ter filhos. O que provavelmente é algum tipo de destino pra uma raça que limita a vida. Então, o Benimaru acabou não evoluindo por conta disso. Na verdade, ele se tornou noivo. Porque ele queria ter filhos, sim. Assumido que ele tentaria evoluir depois de criar os seus filhos. Logo depois, nós entramos aí pros chamados chefes do exército. Que são os oficiais do primeiro, segundo e terceiro corpo de Tempest. Isso é, Gopta, Gerard e Gabiru, cara. Todos eles agora joelhados diante do Benimaru pra receber os seus credenciais, né? O primeiro a ser recompensado seria o Gopta. Só que a verdade é que ele não poderia ser recompensado com evolução. Mesmo que ele recebesse uma alma, o Gopta não evoluiria. Tadinho, né, cara? Todo mundo de boa ali, ele ficou de mão abanando. Óbvio que não, né? O Rimuru também pensou nisso. Embora esse garoto possa ser descrito como resultado pelo seu talento, não tinha nada que podia ser feito a respeito disso pelo Rimuru. Então, ele pensou em dar armas e equipamentos de defesa pro Gopta. Mas, cara, o Gopta não seria capaz de usar essas armas. Mesmo que tivesse algo mais poderoso do que ele tem agora. Além disso, ele é capaz de brincar, é de lobo mágico aí com ranga. Então, ele não precisaria de um equipamento. E com o dinheiro, ele com certeza não usaria o dinheiro pra negócios sérios. Normalmente, em países humanos, presumivelmente existem prêmios territoriais. Ou coisas do gênero. Só que Tempeste não tinha nenhum território que possa ser cedido pro Gopta. E além disso, estima-se que os Goblins, de fato, não sejam capazes de governar territórios. Então, tais recompensas não teriam sentido. É por isso que ocorreu que o Rimuru poderia recompensar o Gopta com algum tipo de privilégio especial. Ou seja, o seu direito de estar com o nosso slime no mesmo tom casual como ele sempre esteve. Não precisava ser formal e sempre estaria casualmente junto com o Rimuru. O que fez a Xion e a Shuna ficar em boladona da vida aí. Bom, mas depois do Gobta, vemos o Geld. E a partir de hoje, seria chamado de Senhor da Barreira. O Geld aceitou esse título. E não via desrespeitar, de nenhuma forma, o título de Senhor da Barreira. Uma armadura e um escudo que eram equipamentos lendários apreendidos durante essa batalha que rolou. Ainda era algo que possivelmente poderia se modificar pelo Rimuru. E depois, ele discutiu isso com o Garmin também. Depois dos equipamentos, reagiu a aura do monstro de Geld. Ele se tornou um equipamento dedicado pro Geld. Isso foi dado pra ele. E agora, somente ele poderia usar. Mesmo que ele ande armado com o Espírito Santo. Uma mercadoria preciosa, que nem mesmo o Garmin pode reproduzir. O que há de especial nos níveis míticos e lendários. É de fato a maturidade do próprio equipamento. Ou seja, a existência de algo de categoria semelhante que evolui após um longo período de tempo. Era como se fosse algo que estava há muito tempo evoluindo e se tornasse num nível absurdo. Dessa forma, as evoluções variam amplamente. Dependendo do material, um certo número de anos, deve ser cumprido e tudo mais. Mas se o usuário for excelente, a velocidade de evolução também parece subir vários níveis a partir disso. E a habilidade do Geld era a especialização em defesa. E mesmo que ele fosse apenas um equipamento de nível lendário, estimou-se que o poder defensivo poderia ser elevado a um nível que rivalizava com equipamentos de nível mítico, cara. Então, era absurdo. Só pelo fato dele ser o cara da defesa. Não só isso, mas de acordo com o Rei da Sabedoria, tem uma grande probabilidade do Geld também ser abençoado com essa evolução. Sendo esse o caso, então, a gente para pra pensar que o Geld deve ser capaz de atingir o nível mítico sim. Chega num nível surreal pra ele. E por fim, esses três, entramos o Gabiru, que liderou o terceiro corpo e travou uma bela batalha aérea, cara. Então, a gente entra na linha pessoal e ele falou pra ele dos detalhes de experimentos de guerra mais tarde. E que a última tinha proposto pra ele que parecia estar disposta a ensinar como o Gabiru poderia controlar a sua mana pra se tornar muito mais forte do que ele já tava sendo. Ele agora se tornou muito mais confiável. Por meio de toda a experiência acumulada, o Gabiru cresceu como guerreiro, como pessoa. Por isso, eu acredito que pode ser algo muito legal pra gente ver, né? O Rimuru confiando nele, de fato. E o Rimuru falou que o poder dado a ele era pra ele usar a favor dele pra ele despertar como um senhor do dragão. E ao contrário do Geld, a evolução do Gabiru foi mais drástica. As escamas roxas, pretas, ficaram avermelhadas, como se a essência mágica ardente tivesse nadando pelo corpo dele. Ou seja, ele aguentou tudo de uma forma brilhante. Manteve sua consciência, confiando no seu ki e controlou toda a tempestade dentro do seu corpo. Agora ele se tornou uma pessoa que tava normalizando e desencadeando a guerrernização do dragão. Agora tivemos um monstro, o Zéjon, que teve um crescimento também. Não foi algo que o Rimuru tinha cultivado delineadamente, né? Mas os talentos dele eram realmente exagerados. Acrescenta a isso o fato do Zéjon viver com uma aura mágica do Veldora, que havia vazado. Além disso, a gente não poderia ver como um oponente cultivado mais perfeito e mais poderoso do que ele. Não importa o raciocínio de tudo que a gente tivesse, apesar de ser uma coisa pequena, foi o suficiente pra ter um resultado que o Zéjon finalmente se tornasse, de fato, um ser muito forte. E quando o Rimuru deu as almas pro Zéjon, embora ele tenha estremecido por um momento, ele supriu imediatamente a sua torrente de poder com o seu espírito. Ao contrário do Gabiru, ele realmente aumentou por pura perseverança. Zéjon, então, evoluiu pra um ser extremamente assustador. Parte da concha dele acabou, de acordo com a vontade dele, tornou-se metamorfossável, tipo um metal polar, sacou? Juntamente com várias leis que dominavam ele, a dureza do exoesqueleto do Zéjon aumentou e agora equivalizava com o nível mítico também de uma armadura. Em outras palavras, a sua carne é uma arma assassina em si mesma. Se olharmos apenas pra parte de luta do Zéjon, indiscutivelmente ele era o mais poderoso. X1, porrada, sacou? E depois da celebração, o Zéjon e a Pito retornaram pro labirinto, aonde tava o habitat construído deles, e eles haviam se transformado, aquilo ali virou um casulo deles, pra eles poderem completar a sua evolução sem problema, já que eles eram animais, né, e não pessoas normais, ou qualquer outro tipo de ser, monstro, no caso. Depois de uma longa celebração, então, e prestes a terminar, o Rimuru já tinha evoluído todo mundo. Todo mundo que tinha pra evoluir veio, né, desses agentes aí. E agora, por fim das contas, faltavam duas crianças mal criadas. Xion e o Diablo. Tá, mas bora começar pela Xion, porque o melhor sempre fica pro final, né? A Xion foi nomeada como Senhor da Guerra, Logo quando o Rimuru deu as almas pra ela, nada aconteceu. Ela literalmente não mudou de forma, nem mesmo percebeu a sua mudança. E por mais que isso tivesse funcionado, parecia que ela não tinha recebido nenhum presente, né? Ela mesmo falou, o Rimuru falou pra ela, se tivesse algum problema, ela falava com ele. Mas o engraçado é que a Xion, como a gente falou lá, ela ficou meio com o ciúme do Gobita aí, né, e perguntou pro Rimuru se ela ia receber um presente igual o Gobita recebeu, ou algo assim e tal. Então o Rimuru resolveu que iriam ensinar a ela sobre comida, né? De fato, iria melhorar a culinária dela, aprender sobre pratos especiais. Foi até surpreendente a gente vendo que ela tenha mantido o mesmo jeito, né? Depois de ter evoluído e não ter mudado nada. Assim como os outros seres começaram, se tornaram mais fortes, viraram outros estilos. Talvez eu ache que pro autor não ter mudado os ogros aí, tô começando a achar que ele não tinha outra forma pra desenhar. Pode ser, pode ser. Então ele resolveu não evoluir os ogros pra mudança. Faz parte. Mas agora, galera, chegou a vez do nosso mostrão. Todos vocês estavam esperando por isso e com certeza são os que você mais gosta, cara. Diablo, meu parceiro. Tava lá em pé, olhando com um olhar impaciente, a ponto de que se alguém viesse atrapalhar ele nesse momento aí, rapaz, tem que ter muita coragem. Porque eu não ia lá, não. Não sei se tu ia, mas eu não parava pra atrapalhar ele, não. Senão minha vida acabou, né? Mas, cara, o nível de poder que a gente tá falando aqui é completamente diferente do que a gente já viu de outros subordinados. E é diferente do que a gente já falou aqui no canal até o momento, tá? Literalmente, o Diablo, depois dessa evolução, definitivamente se tornaria o mais poderoso do mundo demoníaco. Além de que ele não seria apenas o mais forte de Tona Tempeste, como também parecia que pelos olhares do Rimuru, o Diablo poderia se tornar mais forte do que o nosso querido Slime, ele mesmo. Ou seja, mesmo que o Diablo dissesse que não conseguia derrotar o Zé Jon, por exemplo, em uma batalha, o Rimuru tinha a impressão de que ele era superior. Então o Diablo tava sendo humilde, né? É claro, o maluco ia chegar lá falando que tava derrotando todo mundo. Não ia, né, cara? Ele resolveu ser humildão ali, pô, falando que não derrotava não. Aprendeu com o seu mestre, né? Mas, mesmo assim, galera, o Rimuru sabia, nesse momento, que ele era o mais forte dos subordinados. E ele disse isso pra gente. O mais importante era que o título de Lorde Demônio seria o ideal pro Diablo, por todos os feitos dele. O problema é que o Rimuru tava com o pezinho atrás aí. Sei lá, né? Caso o Diablo resolvesse destruir tudo, o Rimuru distribuiu as almas pro Diablo. E, cara, o balanceamento do poder do Diablo foi tão perfeito que a evolução dele aconteceu extremamente rápida. Foi que piscou o olho e evoluiu. Então o Diablo se tornou um ser que tava no topo do ranking de poder do mundo. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque o limite do poder dele era maior do que o Rimuru podia imaginar. E você, ele deve estar achando aí que foi só uma evoluçãozinha, agora ele ficou num nível maior do que a galera lá, os subordinados. Mas não, cara. Não é só isso, não. Não se engane. Pra você ter uma noção, o Diablo agora tava com um nível de mana que se equiparava ao nível de mana do Rimuru. Se a gente for comparar com o nível de experiência e de habilidade do Diablo, nem o Rimuru se sentiu comparável direto com ele. Veja bem, ele não se sentiu comparável. Não quer dizer que ele não consiga vencer o Diablo, tá? Mas o Diablo ainda assim permaneceu do mesmo jeito. A única coisa que mudou foi que, de fato, ele agora queria alguma forma de conseguir uma nova habilidade. Por quê? O fato é que a gente comentou várias vezes aqui no canal já. O Diablo nunca buscou força. Ele ignorava esse poder, esse assunto, por causa do Guy, que ficava lá se exibindo no submundo. Mas agora ele mudou de ideia, né? Ele tava sentindo que queria mostrar isso pro Guy da próxima vez que ele visse. E agora ele tava, ó, sinistraço, mano. O maluco tava estralando de poder e mana, saindo do corpo, exalando. E pra melhorar ainda, essa evolução afetou o subordinado do Diablo também, o Venom. E mais até do que o Venom. Os outros 100 demônios que eram subordinados, comandados pelo Venom, também foram afetados. Então ali foi uma evolução mútua, né? De geral, juntos, cara dominó. Então, depois disso, o Rimuru finalizou a cerimônia. Como a gente mesmo falou no início, ele poderia evoluir muito pra gente. Ele tinha 10 evoluções, né? Porque ele tinha praticamente um milhão de almas. Então são 100 mil almas pra cada pessoa, pra ele conseguir evoluir. E ele evoluiu outras pessoas. Só que eu só adicionei nesse vídeo aqui pra gente, os patronos dele, tá? São os personagens que a gente mais gosta, os que estão dentro da história no geral aí. Mas tiveram outros personagens que evoluíram também. Mas não chegaram no nível de poder desses caras aí, beleza? Por isso que eu trouxe esses aqui perfeitos pra vocês. Então, capricha nesse likezão brabo aí. Pô, e aproveita, aperta no botãozinho vermelho também, cara. Faltar muito pouco pra gente conseguir os 100k de inscritos. Estamos chegando nos 100 mil, mano. Os 100 mil, vem. Vai vir com a sua ajuda. Vai vir muito mais rápido. Chega junto. Vai ser a primeira de muitas conquistas que todos nós vamos conseguir aqui juntos. Galera, obrigado demais por tudo que vocês fazem pelo canal. Cara, vocês são show. Eu não tenho nem palavras pra descrever tudo que vocês fazem pela gente. E eu tô aqui sempre pra compensar com trabalho duro, muito esforço e muita informação no colo de vocês, cara. A gente pesquisa bastante e vai a fundo porque vocês dão combustível pra gente. Obrigado demais. Um grande abraço. E eu te espero no próximo vídeo, hein. Até a próxima. Valeu!